A Avenida Sanitária e a Polícia Militar estão, nesse momento, fazendo a barreira no município da cidade de Barra. E o pessoal da Polícia Militar e também a Avenida Sanitária e a Denise falam na nossa reportagem. Nós estamos fazendo essa barreira aqui desde o dia de sábado, quando saiu a decisão judicial. E o nosso objetivo aqui é pegar dados, principalmente. Em relação a se as pessoas que estão visitando a cidade já receberam a vacina contra a influenza, né? E se eles estão apresentando algum sinal de Covid, de onde vêm, para onde vão, quantas pessoas estão no carro. E essas informações para que depois a gente possa gerar um informativo em relação ao que foi coletado aqui. Aqui já entrou muita gente, foi de outras cidades em Zé Barra, Gás Pontal, veio muita gente fora por aqui? Sim, na verdade a Polícia Militar, ela direciona com prioridade para nós as placas de fora da cidade. Então é gente de tudo quanto é lugar. E já tem muita gente, tem alguém que está reclamando, falar alguma coisa assim sobre a barreira? Não, até agora não. Tem algumas pessoas que não receberam a vacina contra a influenza e ainda não sabem a importância de tomar essa vacina. Mas em relação a pessoas com febre, graças a Deus a gente não pegou ninguém. E nem pessoas apresentando sinais específicos de Covid. Mas caso isso aconteça, a gente tem que encaminhar para a unidade de saúde para passar por consulta médica. Vocês estão ficando aqui o dia todo? Qual os horários que vocês ficam aqui e os horários que vocês deixam aqui o local? Então, infelizmente, o início das barreiras, ele coincidiu com os novos decretos, né? Então a gente está com muito trabalho. A gente está ficando aqui só no período da manhã. Mas a gente está estudando a possibilidade de ampliar essa barreira ou não. Positivo. Estamos aqui com a Defesa Civil e a Vigilância Sanitária, né? Nesse bloqueio. No intuito de orientar as pessoas e fazer com que esse vírus não se espalhe mais, né? Estamos aqui junto com eles todo dia aí na batalha. Como é que vocês estão fazendo para as pessoas pararem aqui? São pessoas mais de fora que vocês veem as pragas? Como é que é? Positivo. A gente está parando pessoas mais de fora, mas pessoas da cidade também. A gente tem pessoas de fora, manda parar, né? É passadas as orientações, aí é liberado. Média temperatura corporal deles, são liberados logo após. E o trânsito aqui? Como é que está o trânsito no final de semana o pessoal parar? Não, o trânsito está tranquilo, está fluindo normalmente. Na verdade, não diminuiu muita coisa, não. Pois é, você viu o que eu falei com o Patrick? Nós estamos nesse momento aqui na entrada da cidade de Barra do Gás. Entre Barra da Gás e Pontal do Araguaia. E a imagem é dele, do Iúlio Nenê da Ueva, para o comando geral. E a imagem é dele, do Iúlio Nenê da Ueva. E a imagem é dele, do Iúlio Nenê da Ueva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto